Obrigado, Sr. Presidente. Apenas finalizando... Concluí o tempo que eu peguei, porque... Faltavam 26 segundos, Sr. Presidente, 26. Para dizer então a todos os deputados e deputadas que nesta reunião de hoje, deputado Paulo Teixeira, relator geral, deputado Miro Teixeira, vice-presidente e eu, ajustamos os últimos detalhes para a apresentação do substitutivo que será lido amanhã pelo deputado Paulo Teixeira, ouvindo todos os deputados para incorporar as sugestões a vim de termos, um código de processo civil simplificado e que agilize a justiça. Muito obrigado pela santa paciência, Sr. Presidente.